...documentos da gestão passada, nesse período, em sete dias, vocês não conseguiram saber ainda o porquê do descumprimento dessa decisão da Prefeitura? Não, olha só, uma decisão administrativa cabe recurso, se eu quiser recorrer, eu vou recorrer. Mas houve, houve... Eu tô no prazo pra fazer certas coisas, eu só acho que essa questão de licença, ela é colateral. O que a gente tem aqui de importante, assim, o risco hoje em dia, nós temos campos de futebol que não oferecem risco a ninguém. Então, assim, as crianças não podem ir lá, realmente tá precisando melhorar milhões de coisas, eu entendo. O resto, isso vai ser feito, a nossa gestão está chegando agora, tá tomando conhecimento desses fatos agora e vamos fazer tudo no tempo da forma da lei. Mas aí vocês têm que convocar, vocês têm que convocar... Não, olha só, essa questão tá subjúdice, todas as questões envolvendo essa questão desse lamentável acidente, estão subjúdice, a polícia tá investigando, o Ministério Público tá investigando, o Flamengo não vai ser responsável de falar aqui sobre coisas que estão subjúdice. Eu não tô aqui, eu não tô aqui pra dizer detalhes da investigação. Segunda-feira o Flamengo vai se reunir e vai tratar dessa questão, porque hoje eu tomei conhecimento. Não sei. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. Até quando o Flamengo vai ser negligente e ele vai responder? O senhor vira as coisas pra empresa, porque não é complicado agora. O senhor vai ignorar essas perguntas?